Oi Cacá, boa noite a você, boa noite a todos. O secretário de saúde da Paraíba, Johnny Bezerra, esteve em uma audiência hoje à tarde no Ministério da Saúde. Na ocasião, ele apresentou o Opera Paraíba, esse projeto que vem realizando cirurgias eletivas em todo o estado. O objetivo foi atrair investimentos por parte do governo federal através do Ministério da Saúde. Nós conversamos com o secretário de saúde e também com o secretário de representação institucional do estado, Adalto Fernandes, e com o deputado federal Gervásio Maia, que estiveram nessa reunião. Eles fizeram um balanço sobre o encontro. Apresentamos todas as nossas experiências exitosas, como foi feito o credenciamento para os municípios, o cadastramento de pacientes, nosso sistema de regulação, que é o Regnutes, que é um sistema que foi desenvolvido pela UEPB, a nossa Universidade Estadual, pelo Núcleo de Tecnologia e Saúde. Apresentamos, desde a contratação de empresas, todo o arcabouço do programa Opera Paraíba, esse programa que é sucesso, que realizou mais de 34 mil cirurgias em todas as regiões do estado da Paraíba. O Opera Paraíba foi o tema principal da pauta da nossa reunião, para que o governo federal possa participar um pouco mais na destinação de recursos, para que esse programa, que já é um sucesso em toda a Paraíba, possa avançar cada vez mais. Eu preciso confidenciar que a equipe do Ministério da Saúde ficou encantada com o programa do Opera Paraíba, diante do dinamismo que o próprio programa tem na execução dos serviços que estão sendo feitos por toda a Paraíba, por todos os hospitais da nossa rede pública estadual. Mais um ponto positivo do governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, que tem à frente o secretário Johnny, o coordenador do Opera, doutor Adilson, doutor André, toda a equipe, a doutora Renata, toda a equipe, que hoje faz esse programa ser o maior programa de cirurgias do nosso Brasil. O Opera Paraíba fechou o ano de 2022 com 20 mil procedimentos realizados, e no total já ultrapassa 32 mil procedimentos, entre cirurgias pequenas, de pequeno e de grande porte, em todo o estado da Paraíba. O objetivo do governador João Azevedo é ampliar o programa com investimentos federais, agora em 2023. Volto com você, Cacá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.